Na valente terra nordestina Primavera de 1929, mês de novembro, dia 25, 7 horas da noite. No município de Capela, a cerca de 40 quilômetros de Maceió, capital do estado de Alagoas, o prefeito recebeu um recado. Lampião e seu bando estavam por perto, queriam conversar com ele. O prefeito mandou os quatro soldados de polícia subirem e foi receber os visitantes na hora marcada. Com onze homens, o capitão Virgulino Lampião entrou na cidade. Usava chapéu de couro, diabas viradas para cima e enfeitadas com estrelas e moedas de ouro e prata. Traçadas no peito, as alças de duas espingardas, no cinturão dois punhais. Um de 55 centímetros era de prata, encrustado de pedras preciosas. Virgulino explicou que não iria fazer mal a ninguém, mas mandou um de seus homens ficar de sentinela no posto da companhia telefônica e outro no telégrafo. Deixou quatro na estação, esperando a chegada do trem. O capitão Virgulino exigiu uma contribuição dos cidadãos no valor de 20 contos de réis, mais de 5 mil dólares hoje. O próprio chefe de polícia fez a coleta entre os cidadãos mais ricos de capela. Com o dinheiro nos alforges, Lampião comprou roupas, uma pistola e ganhou um brinde de um comerciante. A multidão acompanhava os cangaceiros por toda parte, encantada com suas figuras e histórias. As três da madrugada, o rei do cangace foi embora, deixando atrás de si uma cidade de admiradores. Não era exatamente essa a fama que deixava na maioria das cidades do sertão do Nordeste. Ao contrário, era mais conhecido pela violência e crueldade com que tratava seus adversários. Na região, seu nome impune a respeito e medo. Esse cangaceiro aterrorizou a região dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, transformando-se num mito. Para os camponeses pobres, era uma mistura de bandido, herói, vingador, esperança e pavor. Lampião foi a personificação do cangaço, um fenômeno típico do Nordeste e do Brasil da época, o século XIX e o início do XX. Para compreender o fenômeno, o homem e a época, é preciso lembrar muita coisa a respeito daqueles dias, conhecer bem a região e a sociedade onde os fatos se passaram. E aí A CIDADE NO BRASIL